A questão 12 tem aqui um campo de futebol e fala sobre o aluno Leirbag. Que nome, rapaz? Leirbag. Olha só, Leirbag, isso aí é Gabriel de trás pra frente, hein? Então a pronúncia correta não é Leirbag, a pronúncia correta deve ser Leirbag. Então, o aluno Leirbag, ao praticar corrida no perímetro do campo de futebol em formato retangular, cujo comprimento é duas vezes e meia a largura. Calma aí, ele tá praticando corrida aqui, correndo em volta do campo, né? Certo? E ele falou que esse comprimento é duas vezes e meia essa largura. Você vai precisar disso pra calcular as dimensões, certo? Então, ele observou que cada vez que completava duas voltas, uma volta, duas voltas, com duas voltas ele atingia 25% do que precisava correr no seu dia de treino. Olha só, ele precisava correr uma certa distância e duas voltas corresponde a 25% dessa distância. Essa informação vai ser importante, certo? Como em cada dia de treino o aluno Leirbag precisava correr 5,376 quilômetros, qual é a área do campo de futebol em metros quadrados? Olha só, umas continhas, né? Olha só, quando ele dava duas voltas, ele tava correndo 25% do total, né? Ou seja, um quarto do total. Um quarto do total. A quarta parte do total corresponde a duas voltas, certo? Então, você pode fazer o seguinte, você pode dizer que o total, é só você multiplicar isso aqui por quatro, né? Olha só, o total, vamos representar o total aqui, e eu vou desenhar 25% do total em distância, tá? Isso aqui representa a distância total, isso aqui é um quarto da distância. Esse um quarto da distância é duas voltas. Então, eu vou fazer o seguinte, a metade dessas duas voltas, a metade desse 25%, isso aqui corresponde a uma volta. porque duas voltas é a quarta parte. A distância total que ele tem que correr equivale a quantos campos? Ó, um quarto do total são duas voltas, duas voltas no campo. Então, aqui você tem mais um quarto, são mais duas voltas, mais um quarto, são mais duas voltas, e mais um quarto, que são duas voltas. Isso significa que o total que ele tem que correr são quantas voltas? Oito voltas. Aí vai dar certinho, né? A quarta parte são duas voltas, que é o que ele falou aqui, duas voltas é a quarta parte. Então, ele precisa correr oito voltas. Essa distância aqui, total que ele correu, é que são oito voltas. Então, oito voltas é o total que ele tem que correr, que é isso aqui, 5,376 quilômetros. Vamos escrever isso aqui em metros? É só andar três casas com a vírgula, né? Vai dar 5.376 metros. 5.376 metros. Então, essa é a distância que ele tem que correr, total, e ela corresponde a oito voltas. Então, isso que ele está perguntando aqui, ele quer saber a área, né? Para você saber a área do retângulo, você tem que saber uma medida e a outra medida. Como é que você vai calcular isso? Olha, você tem essa informação aqui. Uma volta é isso tudo aqui, ó. Então, vamos ver em metros quanto é que dá uma volta. É só pegar isso aqui e dividir por oito. Aí, você vai ficar com a medida de uma volta. Então, pega esse total, divide por oito. 5.376 metros. Divide por oito. Isso aqui vai dar 53 por oito, vai dar seis. Seis vezes oito, quarenta e oito. Então, aqui dá resto cinco. Abaixo sete por oito. Isso aqui vai dar 56 por oito, que dá sete. Resto um. E abaixo seis. Dezesseis por oito, dois. E resto zero. Então, 672 metros. Seis centos e setenta e dois metros. Tá? Então, essas medidas que você precisa descobrir, elas são tais que essa é 2,5 vezes essa aqui. E a soma dessas quatro dá isso. E agora, como é que você vai fazer isso, hein? Você pode fazer isso aqui raciocinando com um número desconhecido. Eu vou usar como um número desconhecido isso aqui, ó. Essa medida. Se você descobrir essa medida, você descobre tudo. Essa medida aqui, eu vou chamar de quadradinho. É claro que o lado de cá vai ser quadradinho também, né? Quadradinho. O retângulo tem lados opostos e iguais. Agora, essa medida aqui, em quadradinhos, vai ser quanto? Ele me falou que é duas vezes e meia. Essa medida é duas vezes e meia essa. Então, quanto que é essa medida aqui em quadradinhos? Duas vezes e meia. Vou fazer meio quadradinho aqui. Quadradinho cortado pela metade. Aqui também. Essa medida aqui é duas vezes e meia. Então, duas vezes e meio quadradinho. Pronto. E você sabe que esse total aqui é quanto? 672 metros. Então, 672 metros. Isso aqui equivale a quanto? Quantos quadradinhos você está vendo? Ó, eu estou vendo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E essas duas metades juntas formam um quadradinho inteiro. Vai formar, então, o sétimo quadradinho. Então, dá sete quadradinhos. Sete quadradinhos. Quadradinho representa essa medida aqui, né? Então, dá para você descobrir quanto é um quadradinho. É só pegar isso aqui e dividir por sete. Então, o quadradinho vale 672. Vai dividir por sete. A sétima parte disso, né? Sete vezes o número desconhecido dá isso. Para saber isso aqui, é só você pegar isso e dividir por sete. Então, quanto é que vai dar isso? Sessenta e sete por sete. Ó, sete vezes nove dá sessenta e três. É próximo, né? Então, isso aqui deve dar nove. Nove vezes sete, sessenta e três. Aí vai ficar aqui um resto quatro. Abaixo dois. Quarenta e dois dividido por sete dá seis. E resto zero. Então, concluímos que quadradinho vale noventa e seis. Quadradinho vale noventa e seis metros. Que é uma medida. Quanto que é a outra medida? É só você pegar dois quadradinhos mais meio quadradinho. Ou seja, dois quadradinhos é noventa e seis. Mais noventa e seis. Mais a metade de um quadradinho. Metade de noventa e seis é quarenta e oito. Então, isso aqui é a medida desse comprimento aqui do campo. Isso aqui vai ficar seis e seis, doze. Doze mais oito, vinte. Vão dois. Nove, nove, dezoito. Mais dois, vinte. Mais quatro, vinte e quatro. Ficou aqui duzentos e quarenta. Quer dizer, essa outra medida aqui é duzentos e quarenta metros. Pronto. E agora a gente já pode calcular a área que ele quer saber, né? Qual é a área desse campo de futebol em metros quadrados. É só multiplicar noventa e seis por duzentos e quarenta. Eu vou fazer noventa e seis vezes vinte e quatro e colocar um zero no final. Então, noventa e seis vezes vinte e quatro. Multiplica e coloca um zero no final. Isso vai ficar seis vezes quatro, vinte e quatro. Vão dois. Quatro vezes nove, trinta e seis. Mais dois, trinta e oito. E agora, duas vezes seis, doze. Vai um. Duas vezes nove, dezoito. Mais um, dá dezenove. Somando, vai ficar aqui. Quatro, aqui zero, vai um. Aqui treze, vai um. Dois. Então, dois, três, zero, quatro. Não esqueça de colocar um zero no final aqui, né? Então, quanto é que ficou aqui? Vinte e três mil e quarenta. Vinte e três mil e quarenta metros quadrados. Onde é que tem isso? Olha aqui. Vinte e três mil e quarenta metros quadrados. Resposta correta. Letra A de alfa. Vinte e três mil e quarenta metros quadrados. Vinte e dois ou um dia. Obrigado.